Olha só o que que apareceu no nosso safari, o Malussaurus. Ele tá bem aqui embaixo, ele chegou aqui do meio da floresta, ele tá explorando ainda, provavelmente procurando alguma vítima e já encontrou. Essa não, vai caçar um Dodô. Não, coitado do Dodô, velho, o Dodô tá de boa ali. Nem tá com... não, se bem que tá com fome sim. Chegou, faminta. Nossa, pegou. Coitado do Dodôzinho. O Dodô ali tava de boa lá embaixo, achando que tava super seguro, mas não. Foi pego pelo Malussaurus, que veio do mato. A gente tá tendo uma invasão. Vamos ter que chamar a Hex pra lutar contra o Malussaurus, né? Espero que a Hex consiga vencer. Hex, tá nas tuas mãos. Ih, rapaz, já visualizou. Será que vai ir pra cima? Ó, tá indo na cautela. E dando um passinho de cada vez. Vocês podem notar também que o deserto avançou um pouquinho mais, claro, né? Porque não choveu. Então, infelizmente, eu acho que a gente vai perder toda essa mata aqui. Toda a savana vai ser devorada pelo deserto, no caso. E deixa eu ver aqui, ó. Cadê o nosso Dimetrodon? A pedidos de vocês, aí então, coloquei o nome de Jimmy em um dos Dimetrodons. O Jimmy aqui, ó. Tá dormindo. Bem faceirão. Dorme deu-lhe aberto aí, não. Você acordou agora. Ah! O Jimmy é meio tímido. Ele não gosta, né? Que a gente se aproxime. Beleza, a Hex tá aqui embaixo. Ainda tá em volta do Malussaurus, que está dormindo agora. Bem de boa descansando depois de capturar um Dodozinho. Tadinho do Dodô. Aqui em cima, o nosso... Cadê o Destruidor? Aqui, ó. O Destruidor tá passeando pra lá e pra cá. Agora ele tem passe livre, já que a Hex não está mais aqui em cima. Lembrando que Dinossauros da Grande Porte finalizam pequenos dinossauros rapidamente. Então o Destruidor nem teria chance se a Hex estivesse aqui. É verdade. Mas ele tá bem firme e forte agora, tomando conta do território aqui em cima, protegendo. Enquanto a Hex tá lá embaixo. Aqui a gente tem alguns Stegossauros e também o Quilossauros, além do Dimetrodon, que é o Alpha. Tem um Alpha aqui embaixo? Ele tá indo dormir, aliás. Sendo que os outros Nodossauros aqui, que no caso são os Dimetrodons, estão aqui no meio. O cara tá lá embaixo. Esse Alpha... Esse Alpha não tá nem aí. Tá dormindo ainda. Eu quero dormir! Vamos dar uma olhada aqui mais pra cima. Ih, rapá. Essa não. Os Raptores exterminaram toda aquela população de Galimimus que havia aqui em cima. Ou pelo menos botaram pra correr. Tem alguns aqui embaixo. Ó, tem um Dodô aqui ainda, perdidão. Tem um Parasauro aqui de boa. Tem mais Dodô. Eu achei que os Dodôs estavam entrando em extinção, mas aparentemente não. E os Galimimus que estão entrando em extinção, no caso. Porque, tipo, os Raptores foram lá em cima e caçaram a última das manadas dos Galimimus. Que estavam bem isolados. Eles ficaram por bastante tempo em paz. Mas, infelizmente, chegaram os Raptores, né? Que coisa horrorosa! Nós temos os Teresinas. Agora temos um problema. Porque, tipo assim, ó. O Malussaurus, ele pode caçar os Teresinas. Então, de repente, a gente pode ter uma extinção de Teresinossauros. Eu não suporto mais. Enquanto isso, o Malussaurus tá chegando agora pro meio. Não! Ah, não. Vai pegar o Capritossauro aqui. Não! Pegou o Capritossauro, velho. Tadinho do Capritossauro. Tava de bom. E o Malussaurus tá, sei lá, aos 20 metros da Rex. Que tá dormindo. E aí, Rex? Vai fazer alguma coisa? O Malussaurus aí, ó. Tá tomando conta da savana. Tu tem que fazer alguma coisa. E quem disse que isso é problema meu? Não pode ficar dormindo aí. Tá com preguiça? Ah, não tá com fome. Eu acho que daqui a pouco o Malussaurus entra em combate com a Rex. Vamos ver, né? Eu espero. Na verdade, eu não sei se a Rex tem tanto poder assim pra derrotá-lo. Eu espero que sim, mas... Não sei. Ih, olha só. Vai pegar mais um Capritossauro. Nossa, agora sim estão entrando em extinção dos Capritossauros. Se bem que a gente ainda tem bastante, né? Mas, mesmo assim, tá caçando tudo. Alguém tem que parar esse bicho. Deixa eu ver. Aqui tá a Delta. Aqui tá a D-Alpha agora. Beleza. Aqui tá a Echo. Se eu não me engano, o resto tá aqui em cima, né? Tá, tá aqui em cima. Ó, a Blue. Olha só, se separaram. Viu? A Blue também é Alpha. Só que agora ela tá com a Charlie. E a Delta também é Alpha. Só que está com a Echo. E, beleza. Agora se separaram, né? Vamos ver aqui em cima. Tá, tem alguns Quentrossauros. Bem de boa. Tô tomando água aqui. Os pequenos. Aqui o Anki deu um gritão. O Anki tá nervoso. Acho que é por causa dos Predadores. Tá, vamos vir aqui mais pra baixo pra ver como é que tá. Eu tô preocupado com isso aqui. É aqui que eu tô preocupado. Se a Hex não derrotar o Malussauros, vai ser um grande problema. Eu acho que no primeiro embate que eles tiverem, não vamos ter um vitorioso. Tipo, um deles vai fugir. Mas... Pelo menos vai deixar machucado, né, o Malussauros. Caraca, o Malussauros chegou do nada. Do meio da floresta. Chegou pra atacar o terror. Eu espero que a gente consiga pará-lo. Ó, já vai atacar outro Cabritossauro. Mais um Cabritossauro que vai pro saco. Tadinho. Tá comendo tudo. E nem tá com tanta fome, véi. Nem tava. Ih, eu acho que ela vai se aproximar. Ih, será que vai se aproximar aqui? Do meio da ilha? Ou vai ficar mais ou menos aqui no sul mesmo? Na parte de baixo? Eita, nossa. Tá indo pra lá, ó. Tá correndo a criança. Tá procurando um lugar pra ficar. Eu acho que vai tomar água, na verdade. Mas, pelo que parece, ela vai ficar por aqui. Eu espero, né, que ela fique por aqui. Assim ela não taca terror nos demais. Aqui pra cima. Mas eu tenho certeza que uma hora ou outra ela vai subir. É óbvio. Tá, enquanto isso aqui, ó. A Delta caçou um Galimimus. Os últimos Galimimus aqui. Eu acho que deve ter mais ou menos uns 10 Galimimus. No máximo, uns 5. Lembra que no começo havia pelo menos uns 30 Galimimus? Pois é, agora deve ter uns 5. E olha lá. Monstro não chora. Vai ter luto aqui. Vamos entrar em batalha. Ih, olha só. Tá chegando bem na cautela aqui o nosso Dimetrodon. Tá vindo bem de boa. É agora a batalha. Primeira batalha do Malussaurus de verdade. Deixou com 45. Será que vai acabar? Não. Aí, ó. Boa. Pelo menos o Dimetrodon deu um ataque no Malussaurus. Deixando ferido. Agora provavelmente vai finalizar o Dimetrodon. Coitado dele. Vai cair agora. Vamos ver. Ele deu um grito ali até. Tipo como despedida. Mas pelo menos ele deu o último ataque ali. Um ataque pelo menos. Pra deixar ela ferida. E aí na próxima batalha talvez ela ser derrotada. Vamos ver. Ó, deu um ataque aí. E coitado. E era um Alpha ainda por cima. Era um Dimetrodon Alpha. Que não resistiu. E foi eliminado. Vai ser devorado agora. Enquanto isso os outros estão correndo ali. Até o Jimmy, ó. Tá desesperado. Soltou ali seu grito de vitória. E agora vai ficar devorando aqui o Dimetrodon. Cadê a Rex? A Rex tá se aventurando lá pra baixo. O que que tu tá fazendo aí, Rex? Olha só onde é que tá o Teresinosauro. Teresinosauro veio de lá do meio da ilha pra cá. O cara tava lá longe. Será que ele sentiu a presença do Malussaurus? E aí desceu aqui pra se esconder? O Malussaurus tá bem longe dele. E lá tá o Malussaurus, ó. Bem longe. Muito. Ih, eu tô sentindo que o Malussaurus vai querer caçar o Teresinosauro. Não! Deus! Olha lá, botou pra correr a Delta. Ele se aproximou ali bem de boa atrás da Delta. Ela se assustou e saiu correndo. Ó, ih, será que o Malussaurus vai atacar mais alguém? Ou ele só vai vir... Ó, no meio da floresta. Camufladinha, bem de boa. Uma dádiva dos ninjas. Ó, o Jimmy entrulou, botando pra correr, ó. Botando pra correr aqui o Malussaurus. Que não se sentia intimidado. E quase ali, ó. E ficou nervoso. Tá nervoso, garoto. Ó, não, Jimmy. Jimmy, sai correndo, Jimmy. Sai daí. Vai pra longe, meu filho. Ó, ele tá se aproximando aqui da Eco agora. A Eco que já saiu correndo, ó. É, ficou com medo. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Está chegando mais um Teresinosauro pra cá. Na verdade, eu acho que esse aqui já estava aqui. Mas ele tá indo em direção ao outro que tá aqui embaixo. Aquele mais escurinho aqui, ó. Ih, eu acho que os Teresinosauros vão migrar. Pelo menos alguns deles. Aqui nós temos o Dimetrodon atravessando pro outro lado. Sozinho, coitado. Que antes ele era o Alpha, mas agora, por algum motivo, não sei qual, ele perdeu. Ele saiu, não é mais o Alpha. O Alpha foi aquele que... Ah, é, o Alpha era esse aqui, ó, que foi derrotado. Mas eu não sei se era o mesmo, acho que não. Porque o outro tava bem aqui, assim, no canto. Acho que ele lá era outro. Provavelmente ele passou a liderança, já que ele ficou muito tempo isolado. Realmente. Ih, caçou mais um Cabretossauro. Agora aqui o Malussauros, ele quer exterminar os Cabretossauros. Quer extinguir os caras. Tadinho dos bichinhos, velho. Nem fizeram nada, são inocentes. Ih, olha o Teresino aqui. Sai daí, Teresino. Vaza daí, que o bicho tá perto. Nossa. Eu acho que ele vai ter uma extinção de Teresinosauros. Tô com medo até agora. Mas ele tá bem pertinho. Muito perto. O Malussauros tá analisando, tá olhando. Será que vai atacar ou não? Tá pensando ainda. Vamos ver. Sai daí, velho. Sai daí. Vai pro... Isso, isso. Vai pra cima aí, ó. Beleza. Aí ele desviou o olhar e foi pra outro. Glória. Ah, vai pegar aqui o Parasauro. Nooooh. Coitado. Ninguém escapa do Malussauros. Ó, vai pegar. E... Já era. Nossa, deu nem chance. Ih, já deu um grito ainda. Só pra mostrar quem é que mana. E eliminou ali o coitado do Parasauro. O resto aqui tá desesperado. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu quero que vocês falem aí como que a gente pode exterminar esse Malussauros. Colocar mais um Teresinosauros Rex. O que vocês acham que a gente deve fazer? Mas bom, valeu então a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. Principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também não se esqueça aí de colocar o nome pros nossos próximos Dinossauros. Quem sabe aí vocês escolhem mais um... Sei lá. Como eu falei antes, um Tiranossauro, né? Ou até um Giganotossauro, de repente. O que vocês acham que a gente deve colocar pra lutar com esse Malussauros. Aí vocês já colocam o nome em anexo, tá bom? Valeu então a todos. Até mais. E tchau. E a gente vai ter uma lutinha aqui ainda. De Metrodon versus... Mais uma vez o Malussauros. Que já tá com 100%. Então a gente já sabe quem é que vai sair vitorioso aqui, né? Obviamente. Eu acho que o Malussauros vai tomar uma cabeçada. Vai ficar com 45. É, exatamente a mesma coisa. Vai tomar a cabeçada agora. Aí, perfeito. Mas bom, então é isso. Valeu. E tchau. Foi. Ih, já foi exterminado. Caraca. Nem durou nada, velho. Já pegou. Já era. Acabou-se. E aí O que é isso... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri